Agora uma notícia internacional, pelo menos 41 pessoas morreram após um ataque contra uma escola de ensino médio no oeste de Uganda. O ataque foi classificado pela polícia como o ato terrorista. Segundo autoridades, ele foi promovido por rebeldes das Forças Democráticas Aliadas, organização ligada ao Estado Islâmico. Oito feridos no ataque foram encaminhados para um hospital da região. O exército e a polícia estão atrás dos suspeitos que fugiram para o outro lado da fronteira. Segundo o porta-voz do exército, seis pessoas foram sequestradas.